Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nóis é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar read Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui é... Não pode clichê, não pode clichê Não pode clichê, não pode clichê, você vai não, vai matar Vem, 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 vem Ai... É um leve, subendo na cor Mada ele, porra! O que você tá ligado? O que você tá ligado? O que você tá ligado? Vem nesse grito, vem nesse grito, vem nesse grito, ó, 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 corremos de polícia e não somos traficantes, mas é pra me escorrer. Sank! Ajude o empate no guardinha, ajude o ambulante, o que cês querem ver? Sank! Aí, ó, 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 ó. Mata ela! Mata ela! Ela falou que eu sou sem postura, vou comprovar que essa mina é uma bosta, cê tá ligado que nessa pegada, agora eu vou te matando nessa resposta, tá ligado que essa fratura aqui fica exposta, sabe por que alguém essa é postura, meu fardo cê nunca consegue carregar nas costas, ei! De maldade agora essa batalha aqui vai acabar, ela fala que eu sou sem postura, acho que um vírus ela quer tomar, sabe o bagulho que é engraçado, sabe o bagulho que eu tô matando, aquela fala de coisa de internet, mas fora ela estava me abraçando, ei! Tô querendo uma ideia, eu sou verdadeiro, diz além não, eu quero uma renda que tem muito Judas em pé ali de cordeiro, ei! Você é o que tá fodida, sem maldade menina, eu vou acabar com essa vida, não vem falando que eu sou famosinho, eu sou homem e sim que tem moral, porque eu vim, passou a quebrar e me classifiquei pela batalha mais tradicional. Cês ouviram as rimas aí, família? Aí, irmão, calmo, calmo. Aê, aê! Cês ouviram as rimas, certo, família? Vamos chamar na votação. Eu queria só pedir depois aqui, ó, um passinho pra trás aí, o pessoal do fundo aí, certo? Quem começou a rima foi a Cistali, barulho pra rima da Cistali, quem respondeu foi o MC Guinho, barulho pra rima do MC Guinho, aí tá nivelado, vamo nos jurados. Jurados no 3, 1, 2, 3 e... Segundo! 1 a 0, Guinho, certo? Primeiro round, Guinho. Tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Aí foi meio a satisfação total pro LAC, tá ligado? Mas nem lá da Zona Oeste, é o hip hop que predomina, tio. Só isso, só. Ó, ó, ó. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Quero ver. Quero ver. Quero ver. Matalela! Porra! Ou, 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 ou... Ah, ah... Você quer falar de polêmica e de maldade, só que agora você é destincada você veio Com a calça da rodo que essa mina hoje sai rebocada Fíricamente, tiro da frente Tá ligado? Vou ser um laicompetente Tá ligado, camarada? Mano, rimando Vou ser um MC bem insolente Você tá ligado? Que eu vou rimando Te matando nessa humildade Você não representa as mina, você é vampira Eu causo grata em pesado Porque essa maldade? Mano, rimando Comigo tá ligado? Que você vai ficar na mágoa Porque sua rima nem brata a garganta Eu sou tempestade, rica pro pago E hoje você tá fudida Se maldade você vai perder a sua vida Porque eu vou bater nessa pegada De rimar encadida Você tá ligado? Que eu sou piso Nos seus mecanismos Ao contrário de um MC Pão no crio, eu vou ganhar nessa mina Sousa machismo Você sabe que quer Mas que não inova Tem que ser machismo Que vai chegar e compra E você tá ligado? E hoje é pipoco Quando eu aceito a minha palavra Não preciso te dar foco E se você não entende E se não surpreende Você sabe, mano Que hoje é que não tem talento Olha nesse cara aí Eu não me envengo Não é só que eu ganho Com o meu argumento E você não entende É preso da palavra Porque você sabe, mano Você sabe que é só por tempo Olha a cara desse cara Tipo o Criano Você se perdeu na boca dos lutas Três jurados no 3 Um, dois, três e... Três jurados no 3 Um, dois, três e... Quem? 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 Tem, tem, tem! Tem, 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 tem! Tem, tem! Chegamos o plato geral nessa porra, isso aqui é da riprop Aí o populista também vai pelo Bolsonaro Caralho, levanta Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy E essa mina eu vou causar a queda O Guinho veio, é pra quebrar regra Ela falou que eu caí na boca de lobo Tá errado, eu sou porquinho com uma casinha de pedra Ei, você vai se foder Ele falou que é quatro, eu explico pra você Aê, ela é um palhaço Tá ligado que é rima que é caço E é assim que MC Feio entrei em contradição Feio é você quem vê a queda do irmão Porque você tá ligado E hoje aqui, tá ligado que é improvisação Eu só estendo a mão É na queda, você pode pá Eu vou tá lá pra dar a mão, ela vai tá pra apontar Sua maldade, ela vai tá lá pra julgar Mas não vai ser isso que vai fazer, eu vim parar Mano, sabe que isso é improvisação Vou te explicar porque o rap é uma união Porque você sabe, mano, e hoje é sem dó Se você quer, eu também sinto assim na mão Somos um só Não, não é felizmente Porque você tava falando de rima que era de parente Ela falou do seu, que o seu é um palhaço Quero que o cara xingasse a vida Você pega e dá um abraço Oh, 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 oh Você tá ligado que eu te corto na navalha Seu erro não foi cobrar E se arrasta com a batalha Você tá ligado agora E hoje é revigora Se você fosse homem Você ia resolver lá fora Calando Esse m resolveu lá fora aqui no momento Tá enganado, o erro aconteceu aqui dentro Eu sigo aqui no momento É criança de quebrada Precisa não ficar presente Você sabe, meu mano, que você tá ligado Você tá ligado que esse é improvisado Mano, na verdade, você foi equivocado Já que é equivocado, já motivo você cobrado Faz barulho, tem barulho Faz barulho, família, faz barulho mesmo Aê, na moral, foco na votação, chama a Riva Muito foco, certo? Quem começou foi você, né, Cista? Foi ele, perdão Aê, família, vota com vontade pra um só Faz barulho para as irmãs do Gui Faz barulho agora para as irmãs da Cista Ali Vamo nos girados, 3, 2, 1 Ai, caralho Que ira a próxima fase